Localizada no interior de São Paulo, Lavínia é uma cidade com uma história marcante e um presente vibrante. Fundada em 1933 pelo coronel Joaquim Franco de Melo, em homenagem à sua esposa, Lavínia D'Auntris Sales de Melo, a cidade teve seu crescimento impulsionado pela chegada na Estrada de Ferro Noroeste do Brasil e pela expansão da cafeicultura. Lavínia encontrou novas oportunidades na produção de cana-de-açúcar, milho e cebola. Hoje, a cana-de-açúcar é a cultura predominante, contribuindo significativamente para o abastecimento das usinas de açúcar e álcool das cidades vizinhas. Além da sua atividade agrícola, Lavínia é lar de instituições educacionais, incluindo escolas estaduais e municipais. E também tem uma presença significativa no sistema prisional, abrigando três presídios, um CDP e uma cadeia de segurança pública. Recentemente, o município foi beneficiado com investimentos em segurança e saúde, recebendo duas vans e duas ambulâncias zero quilômetro, graças ao apoio do governo estadual e de emendas parlamentares. Além disso, a cidade se destaca pelo turismo, com a famosa ponte de guarda-chuva e a tradição do rodeio, que atrai visitantes de toda a região. Com uma população de 5.131 habitantes e liderada pelo prefeito Salvador Cazu Matsunaka, Lavínia continua a escrever sua história como um exemplo de progresso e prosperidade no interior de São Paulo. Legenda Adriana Zanotto